Já tentei te convencer de todo o quanto é jeito Diz que o mundo desabastou do de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Temos chance e ainda sobrevivei Meus sentimentos sem você ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade tá quebrando o que resta da minha ilusão Preciso desampar os pedaços do meu coração Essa é mais uma do top Eu deixaria tudo se você não faz Não sou do seu passado, minha religião Depois de tudo estar fugindo dos meus braços Deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo louco a toda fantasia Nada tenho a perder Viva-me o que mais você quer Minha vida Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! O que a saudade tá quebrando, o que resta da minha ilusão Descendo os amparos, pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse Eu sou a minha ilusão, depois de tudo estar fugindo Dos meus braços, deixando o silêncio nessa solidão Não sei mais o que eu faria, desejo loucuras, toda fantasia Nada eu tenho a perder, diz pra mim o que mais você quer Minha vida Acesse no Youtube, Giro Remix oficial O William Mix Sempre as melhores pra você Yeah Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL